Fala galera, beleza? Ednais trazendo mais um vídeo, galera, estou aqui para trazer, galera, mais um carro, como você viu na thumbnail aí, galera, muito top, mais um carro acabou de chegar e também nós abriu a loja, galera, olha essa loja aqui, ó, a loja, nós temos turismo, galera, nós temos turismo, e o Cozita, galera, exatamente, ó, até chegar próximo dele, já temos, vamos comprar, provavelmente, galera, isso aqui deve ser igual da, provavelmente, do cassino e também do evento de carro, tá? Então, eu vou mostrar o carro para vocês aqui, rapaziada, o carro que já abriu a nova loja aqui, perto da loja do estúdio do Turei, entendeu? Vou abrir o celular aqui e mostrar o carro para vocês, a gente vai turnar ele aqui, ó, Legendary, olha o carro que acabou de chegar, galera, ó, Benefactor SM722, exatamente, galera, vou estar comprando ele e vou estar turnando exatamente no evento de carro, beleza? Vou estar comprando ele aqui, ele custa provavelmente 2 milhões e 115 mil, caraca, muita, muita grana, hein, mano? Então, bora, torrar esse dinheiro aqui e colocar na nova garagem, claro, nova garagem, ó, comprei aqui e a gente vai direto lá para o evento de Los Santos, beleza? Beleza, galera, já estou aqui na Los Santos, exatamente, galera, aqui no evento da Los Santos, beleza, rapaziada? O carro já está aqui, ó, ó, você já pode ver, galera, ó, o carro está aqui, ó, já topzera demais, a gente vai estar turnando ele para vocês, tá? Vai ter um pouquinho de aceleramento, tá? Vou deixar um pouco para vocês acompanhar a minha turnagem, beleza? Então, só bora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!